O tema da nossa aula hoje é, o Espírito Santo me ensina a orar, parte 1. Também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Somos vasos de barro. Na nossa carne não há bem algum. Não há nada na nossa carne que possa produzir graça, favor, perdão diante de Deus. Nada que você venha a produzir segundo o seu próprio esforço ou a sua habilidade. Por mais que você seja uma pessoa que tenha talentos, nada disso diante de Deus é capaz de mudar o amor que Ele tem por você. Porque através de Cristo, Ele nos ama e nos amou com amor eterno. Mas mesmo assim, o Consolador, aquele que é o nosso advogado. Se você depois comparar a palavra Consolador, Paracleto, Paráclito, é a mesma que João utiliza na sua epístola, na sua primeira epístola. No capítulo 1, quando ele diz que se eventualmente pecarmos, nós temos um advogado. É a mesma palavra, porque o Senhor, já dizia Paulo, é o Espírito e o Espírito é o Senhor. E ele disse, onde está o Espírito de Deus, a liberdade. Você tem liberdade para bem dizer ao Senhor, para agradecer a Ele, que mesmo nas nossas fraquezas, Ele nos assiste. Porque às vezes não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede. E aí eu quero te dizer que, essa palavra intercede do grego é diferente da que nós vamos observar aqui daqui a pouco. Está na sua pochila. Não, não, Joás. Volta, volta filho. Isso, isso. Ele diz assim, Ele intercede por nós, sobremaneira. E aí a palavra do grego é diferenciada por causa desse sobremaneira. Significa que não é uma intercessão como a minha ou a sua. Mas é uma hiper intercessão. Porque às vezes nós nos aproximamos do trono da graça, chegamos diante de Deus e não sabemos nem como orar. E às vezes não sai palavra dos nossos lábios. Às vezes somente saem lágrimas. E às vezes nós estamos diante de Deus e estamos falando, Senhor, por que que eu estou passando por isso? Por que que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa que estou sempre presente nos cultos. Eu amo a Deus. Sou fiel a Deus. Nos meus dízimos, nas minhas ofertas. E eu não consigo entender por que que eu estou passando por esse momento tão difícil. Mas você não está sozinho. Ele te assiste. Ele está com você nesse momento. E aí? O Espírito Santo quer começar a te ensinar a orar de uma maneira diferente. Você não é órfão. Diga, eu não sou órfão. Eu tenho um pai. E ele está presente na minha vida. Diga, o Espírito Santo está na minha vida. Ele me ampara. O Espírito de Deus, ele me sustenta. E mesmo nas minhas fraquezas, ele intercede de forma sobrenatural. E eu sei que o Espírito hoje estará intercedendo de forma sobrenatural. A respeito de irmãos que chegaram aqui, sabe? Se arrastando. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está te assistindo hoje. E muitas das coisas que nós não entendemos neste exato momento, nós vamos entender logo depois. Porque ele vai nos ensinar a orar. Sobre o que é orar? E como orar? Está aí no seu pensamento. O Espírito Santo é o nosso ajudador na oração. Ele nos revela sobre o que devemos orar. Criando em nosso espírito o desejo de orar. Então está aí, orando conforme a vontade de Deus. 27, Joás. Olha lá. E aquele que sonda. E se você depois avançar para o versículo 31. Você vai ver, quando Paulo começa a falar. Nada é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E no versículo 31 diz que o Senhor Jesus Cristo intercede por nós. E é a mesma palavra que está aqui. Porque o Senhor é o Espírito. E o Espírito é o Senhor Bispo. Eu não consigo desenhar isso humanamente. Não tente. Pela fé entendemos. Então ele continua dizendo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Por quê? Olha o que o Espírito de Deus te ensina. Segundo a vontade de Deus. É que Ele intercede pelos santos. Você passa a compreender qual é a vontade de Deus. É o Espírito Santo quem revela através da sua palavra ao nosso coração a vontade de Deus. Porque Ele intercede pelos santos. E aí eu quero falar que este é um momento de encontro. Você e o Espírito de Deus. E Ele diz. No grego. Esse versículo 27 intercede. Significa. Eutucano. Já lá. No outro é. Uper eutucano. É mais forte. O que significa isto? Iluminar. Uma pessoa. Ou algo. Encontrar. Afetar uma pessoa. O Espírito Santo. Ele quer nos afetar. De tal forma. Que nós possamos amar a Deus. De tal intensidade. Que nem mesmo os momentos de fraqueza, de luta, de dor, de tribulação. São capazes de abalar este nosso relacionamento com Deus. É a palavra que cai em terra fértil. E ela começa a frutificar. E mesmo que nasçam os espinhos. A semente não será sufocada. Porque o Espírito Santo intercede. Ir ou encontrar uma pessoa. Especialmente. Com o propósito de conversar. Consultar ou suplicar. O momento da tua oração. O local do encontro. É você e Deus. E o Espírito de Deus gera. Em nós. Este interesse. Esta disposição. Eu já falei aqui. As vezes você acorda de madrugada. E você não sabe pelo que orar. É o Espírito Santo dizendo. Levanta. Mas eu não sei. Por que o Senhor está me acordando. Não precisa. Vai orar. Mas o que eu vou orar? Comece dando graças a Deus. E aí. A medida. Que o nível do rio vai subindo. Começa pelo calcanhar. E o nível do rio vai subindo. Começa dando aqui na cintura. Depois nas costas. Depois você é submerso. Você está totalmente submerso. E aí você passa a entender. Por que que o Espírito Santo te acordou naquela hora? Eu já levantei de madrugada. Para orar especificamente por pessoas. Em que Deus colocava o nome. E quando eu não sabia o nome. Vinha a imagem. Eu falei. Senhor. Eu não sei o nome. Mas tu sabes quem é. E ali eu começo a orar. Muitas das vezes. Quando nós estamos aqui orando. O Espírito de Deus. Começa a soprar na nossa mente. No nosso espírito. Situações. E aqui. Nós não estamos. Jogando. Com certas coisas. Que acontecem na nossa sociedade. Que todo mundo sabe. Ah você que entrou aqui. Você está precisando disso. Você está. Todos nós estamos precisando. Sempre de alguma coisa. Mas há momentos específicos. Que o Espírito Santo. Ele fala diretamente. E aí depois vem as mensagens. Bispo. Eu não te falei. Que eu estava passando por esta situação. Mas o irmão orou exatamente. Sobre o que eu precisava. É o Espírito Santo. Que nos ensina. A orar. Então. Aí vem. As orações respondidas. Salmos 37.4. Agrada-te. Do Senhor. E Ele. Eu não posso Carlos. Você não pode. Por mais que você saiba. Tocar muito bem. Teclado. Não adianta. Não adianta. Agrada-te do Senhor. E Ele. Satisfará. Os desejos. Do teu coração. O que é isso bispo? O Espírito Santo. Nos atrai. A comunhão. Com Deus. E aí. Você aprende. A orar. Conforme a vontade. De Deus. Agora. A medida. Em que eu. Tenho essa intimidade. Com o Espírito Santo. Na oração. Eu tenho. Um novo estilo de vida. Eu tenho uma nova forma de viver. João 7.37. No último dia. O grande dia da festa. Levantou-se. Jesus exclamou. Se alguém tem sede. Venha a mim. E beba. Quem crer em mim. Ali não diz. Quem crer em mim. Ele for batizado. Quem crer em mim. Como diz a escritura. Do seu interior. Fluirão. Esse rio. Está fluindo aqui. Próximo, Joás. Isto ele disse. Com respeito. Ao Espírito. Que haviam de receber. Os que nele. Crescem. Pois o Espírito. Até aquele momento. Não fora dado. Porque Jesus. Não havia sido ainda. Glorificado. Então amados. Eu tenho uma visão mais clara do reino. E para terminar. O Espírito Santo renova a igreja. Conectando-a com a vontade do Pai. E nos transmitindo o poder de Deus. Para testemunhar de Jesus. Atos 1.8. Mas. Recebereis. Bispo Sérgio já pregou aqui. Dunamis. Dinamite. Poder. Ao descer sobre vós. O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. O apóstolo. Desde sábado. Está falando. Deus está. Nos atraindo. Porque. Jesus está voltando. E nós precisamos. Tocar a nossa trombeta. Proclamar. Esta graça maravilhosa. Afim de que vidas sejam resgatadas. Mas para isto. Ele nos deu. Poder. Descerá. Ao descer sobre vós. O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Eu e você. Somos testemunhas. De Jesus. Amém. Bom. Neste exato momento. São 8.32. Eu quero pedir. Os irmãos. Da equipe de oração. Que estejam. A volta dos irmãos. Eu quero chamar aqui. O bispo Sérgio. E a bispa Cristiane. E nós vamos fazer. Uma oração de concordância. Mas há algo principal. Que eu quero que você. Saiba. Eu não quero que você saia daqui. Como você adentrou essas portas. O Espírito de Deus. Vai se mover. E eu quero que você. Esteja preparado. Para o que ele vai fazer aqui. Nós vamos fazer a oração. Pelos pedidos. E a bispa Cristiane. No final. Vai interceder pelos pedidos. Urgente. Mas depois. Que o. A bispa Cristiane. Orar. Ela vai orar. Bispo Sérgio vai orar. Eu vou orar. E a bispa Cristiane vai orar. E vai orar. Por último. Pelos pedidos. Mas eu estava aqui. Eu estava conversando. Com o bispo Sérgio. E o Espírito Santo falou muito. Testificou muito forte. No meu espírito. E a Bíblia diz. Que nós faremos isto. Se Deus permitir. A pessoas que precisam receber. Imposição de mãos aqui. A pessoas que precisam. De imposição de mãos. Para que. Recebam da par de Deus. Um sinal. Nas suas finanças. Na sua saúde. Enfim. Alguma causa específica. Mas eu quero incentivar. Aqueles. Que estão. Fracos. Humanamente falando. Aqueles que. Se sentem. Desvalorizados. Aqueles que estão. Sem forças. Eu quero que você. Depois. Nós vamos chamar. Venham. Aqui a frente. Porque. Deus tem um mover. Sobrenatural. Hoje. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Bispo Sérgio. Vamos começar. Vamos. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Antes de ministrar. Só uma breve palavra. Que está em Filipenses. Capítulo 4. Versículo 4. Paulo. Dizendo a igreja de Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. A sua alegria. Tem que estar sempre no Senhor. Independente de qualquer situação. Outra vez digo. Alegrai-vos. Sabe por que que Paulo. Falou duas vezes. Alegrai-vos. Porque assim como nós. Aquele povo. Vivia. Um grande drama. Na sua cidade. No lugar. Aonde. Eles habitavam. Passavam por dramas. E Paulo. Viveu. Esses dramas. E ele tinha experiência. Da parte de Deus. Para saber. Transmitir. Ao povo. No momento. De sequidão. De sofrimento. Que independente. De qualquer situação. Quando nós. Nos alegramos. Em Deus. Estamos mostrando. Que a nossa esperança. E a nossa confiança. Está no Senhor. Aleluia. E é isto que nós devemos fazer. E disse. Seja a vossa moderação conhecida. Em todos os homens. Perto. Está o Senhor. Aleluia. Aonde você estiver. Aonde você usar a sua confissão. Com fé e autoridade. No nome dele. Ali ele estará. Se manifestando. Aleluia. Não andeis ansiosos. De coisa alguma em tudo. Porém. Sejam conhecidas. Diante de Deus. Aleluia. As vossas petições. Pela oração. E pela súplica. Com ações de graças. E é isto que nós vamos fazer agora. Por isto. Acredite. Confie. Descanse. Deus está aqui. E ele está respondendo nesta noite. As suas orações. Feche os seus olhos. Deus amado e bendito. É através Senhor. Do nosso clamor. Através. Da fé. Que está dentro de nós. E que o próprio Deus. Colocou em nós. É que nós Senhor. Nos levantamos. Na tua autoridade. Para rechaçar todo o mal. Para rechaçar Senhor. Tudo aquilo que é contrário. A tua vontade. Para não aceitar Senhor. Os enganos deste mundo. Deste século. Para não Senhor. Nos deixar intimidar. Com situações que se levantam contra nós. Para tentar nos intimidar. Para tentar Senhor. Nos enfraquecer. Nos amedrontar. Nos tirar do foco. Não. Nós repreendemos em nome de Jesus. É no nome de Jesus. E eu digo mais uma vez. E todas as vezes que nós. Falamos no nome de Jesus. O império das trevas. Cai por terra. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Sofismas e altivezes caiam por terra. Todo o principado que se levantou. Contra o ungido do Senhor. Seja agora destruído e anulado. Em nome de Jesus. Porque maior é aquele que está em nós. Espírito Santo de Deus. Tu habitas dentro de nós. Tu fizestes morada em nós. Somos propriedade exclusiva. Tua Senhor. Por isso. O império das trevas. Não poderá prevalecer. Que prevaleça agora Senhor. O teu poder em nós. Que prevaleça agora a tua palavra. Que é viva e eficaz em nós. Que prevaleça agora Senhor. Na nossa vida. Na nossa família. Nos nossos negócios. No nosso sonho. A Deus em nome de Jesus. Que a tua palavra prevaleça agora. Liberando vitória. Liberando conquista. Liberando realização pessoal Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este sonho Pai. Este sonho que tem sido. Tentado. Destruído Pai. Pelo inimigo. O inimigo tem tentado frustrar os nossos sonhos. Os nossos desejos. Que foi o próprio Deus quem colocou em nossos corações. Nós agora eliminamos através da confissão da fé. Nós agora repreendemos através da confissão da fé. E declaramos em nome de Jesus. Que toda arma forjada. Toda arma forjada. Armas forjadas. É aquele patrão que tenta te ameaçar. Armas forjadas. É o inimigo. Que tenta influenciar a tua família de forma negativa. Armas forjadas. São as drogas que tentam contaminar a tua família. E levá-la para a perdição. Todo mal. Isso são armas forjadas do inimigo. Nós destruímos. Porque nós temos a armadura de Deus. Nós temos o poder dos poderes em nós. E através da confissão. Paulo falou. Aquilo que eu creio. Eu confesso. Aquilo que nós cremos. Nós confessamos. Confesse no seu lugar o teu milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro cura. Eu declaro libertação. De drogas, de vícios, de prostituição. De todo o mal deste século. Contra a vida da tua família. Contra a tua vida. Contra os teus filhos. Em nome de Jesus. Eu libero a provisão de Deus. Eu libero a prosperidade do Senhor. Eu libero portas abertas na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero famílias cortadas pela graça. Eu libero famílias em harmonia. Famílias reconciliadas. Famílias que têm testemunho. De que Cristo é o Senhor dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te deu o poder para confessar. Confesse. Declare. Eu quero o Senhor. Eu recebo o Deus. Recebo o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Assim como Neemias orou e disse. Ah Senhor. Esteja pois atentos os meus ouvidos. A oração do teu servo. Deus está atento às tuas orações nesta noite. Deus está atento às tuas orações nesta noite. E dá-se a teu servo. Aquilo que Ele deseja. Qual é o desejo que está no teu coração? É o teu casamento. São situações que você está vivendo dentro da tua casa. E que tem tirado a tua paz. Tem gerado conflito. Tem feito com que você andasse na carne. Vacilasse. Tropeçasse. Deus nesta noite está respondendo às tuas orações. Eu creio Senhor. Em nome de Jesus bispo. Em nome de Jesus. Senhor nós entramos em concordância. Com a oração do teu servo. E aqui está a tua igreja Pai. Aqui está o teu corpo. Os teus filhos. Reunidos. Mediante um só Espírito. Invocando um só Deus. O nome que está sobre todo o nome. O nome de Jesus. É o nome que foi exaltado. De tal forma Senhor. Que todos. Todos os habitantes da corte celestial. Sejam da terra ou das regiões inferiores. Tem que se dobrar diante deste nome Pai. Por isso em um nome de Jesus. Nós repreendemos agora Senhor. Toda a afronta do inimigo Senhor. Contra o teu povo. Oh Senhor. Nós agora repreendemos. Todas as mentiras. Todas as hostes do mal. Estão derrotadas. Porque o Senhor na cruz do Calvário. Despojou. E triunfou deles publicamente. Principados e potestades Senhor. Estão derrotados. Por mais que eles se levantem. Através. Oh Deus. Da nossa sociedade. Nós acreditamos em um Deus. Que está no trono. O Ramachai. E nós acreditamos. Que só Ele é digno. De abrir o livro. Isto significa. Que o Senhor. É o dono da história. Ele tem o controle. Todos os acontecimentos. Estão de posse. Daquele que está. Assentado no trono. E nós submetemos agora Senhor. Toda e qualquer mentira. Toda situação. Todo problema. Toda demanda. E também submetemos a Ti. A nossa fragilidade. Por isso Senhor. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo. Agora. Comece a interceder. Porque nós. Invocamos em nome de Jesus. O Deus de Abraão. De Isaac. E de Israel. Aquele que é o único. Que é o soberano. Aquele que não divide. A sua glória. Com ninguém. Que a Tua glória. Se manifeste. Na Tua igreja. Porque a Tua palavra diz. Que em Cristo Jesus. Nós estamos completos. A Tua palavra diz Senhor. Que aos que predestinou. Predestinou. Ele chamou. Aos que chamou. Ele justificou. Aos que justificou. Ele glorificou. A obra está completa Senhor. A obra está completa. Por isso Espírito Santo. Comece a trazer agora. O coração do Teu povo. O real objetivo. Do propósito da oração. Senhor. Aquelas necessidades. Que o Teu povo tem. Somente o Teu Espírito. Tu pode Senhor. Suprir as nossas necessidades. Por isso em nome de Jesus Senhor. Que esta água. Pelo qual nós bebemos. Oh Pai. Comece agora. A gerar um rio. Forte. Caudaloso. Um rio poderoso. Que mata a sede do sedento. Mas que também. Vai rompendo com tudo aquilo. Que não era para estar ali. Devidamente plantado. Ou edificado. Senhor. Vai arrancando. Agora Deus. Tudo aquilo Senhor. Que nos impede. De vermos a Tua glória. Oh Pai. Em o nome de Jesus. E que o coração. Do Teu povo agora. Esteja preparado. Para o que o Senhor. Já está fazendo. E que o Senhor. Dará continuidade agora. Em o nome de Jesus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós temos 15 minutos. Quero os irmãos aqui na frente. Você. Que quer receber. Oração. Bispo. Olha só. Eu não tenho falta de nada. Só preciso. E só tenho falta de uma coisa. Intimidade com Deus. Eu quero. Sentir no meu Espírito. Deus. Tocando. Se manifestando. De forma sobrenatural. Pode vir também. Eu preciso ser renovado. Bispo. Eu não tenho mais aquele. Sabe aquele ímpeto. Aquela disposição. Para ir para a igreja. Para orar. Eu estou esgotado. Espiritualmente. Falando. Pode vir aqui na frente. Bispo. Eu estou com um problema. Na minha família. Estou com um problema de saúde. Pode vir aqui na frente também. E você que está aí. Saiba que o Espírito de Deus. Vai trazer você até aqui. Porque. Não é para te envergonhar. Foi o que eu falei. Se você precisa. De algo mais. Aquilo que Deus. Sabe aquela alegria. Da salvação. Sabe aquele gozo. Do Espírito Santo. Bispo. Eu não tenho mais sentido isso. E eu sinto. Eu sabe. Eu creio que. Eu tenho falhado em alguma coisa. Nós não estamos interessados. No que você falhou. Porque. O Senhor. Ele sabe. Estamos interessados. Em que você. Veja. O Espírito de Deus. Fluir do seu interior. Como rios. Então. Quero pedir. Os irmãos da oração. Que me ajudem. Ajudem eu e o Bispo Sérgio aqui. E olha. Deus vai se manifestar. Há irmãos que falam assim. Bispo. Eu quero dons espirituais. Eu quero. Sabe. Eu quero essa manifestação. Poderosa dos dons. Pode vir também. Que. Você. Vai receber. Essa manifestação. Poderosa de Deus. E nós vamos orar por você. Juntamente com o Bispo Sérgio. E os demais bispos. Pastores. Os irmãos da oração. E. A Bispa Cristiane. Vai estar orando aqui. O Carlos vai tocar baixinho. E a Bispa Cristiane. Vai estar continuando aqui. O serviço da intercessão. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A tua palavra diz. Senhor. Em Salmos 34. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos e o Senhor os escuta. E os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. E salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas o livra. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Senhor, aqui estão. Senhor, os justos. Os teus filhos. Clamando a ti, Senhor. E a tua palavra diz que tu estás escutando a cada oração. E tu estás livrando. Tu estás cuidando de cada vida aqui, Senhor. Tu estás trazendo agora. Derramando as tuas misericórdias. Derramando tua bondade. Derramando teu poder sobre estas vidas. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Vidas renovadas. Vidas restauradas. Senhor, restituição de tudo aquilo que foi perdido. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Que tu estás cuidando de cada vida aqui presente, Senhor. De cada detalhe. Tu estás cuidando, Senhor. Tu estás trazendo livramento. Tu estás trazendo renovação, Senhor. Recuperação de saúde. Recuperação financeira. Recuperação das emoções. Senhor, tu estás cuidando da mente, do coração de cada um aqui presente. Trazendo, Senhor, o teu cuidado. O teu bálsamo, Senhor. Sarando as feridas. Sarando tudo aquilo, Senhor, que estava atormentando, aflingindo o teu povo. Tu estás trazendo renovação, Senhor. Renovação dentro das famílias. Renovação, Senhor, de cada um aqui presente. Renovação dentro do seu trabalho. Aquelas pessoas, Senhor, que têm sido perseguidas dentro do seu trabalho. Senhor, tu estás trazendo livramento para cada uma dessas pessoas. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu poder sobrenatural está agindo aqui neste momento. Trazendo, Senhor, trazendo, Senhor, um renovo espiritual. Trazendo, Senhor, os teus dons sendo manifestados na vida de cada um aqui, Senhor, conforme a tua vontade. Traz, Senhor, o desejo do primeiro amor. De te servir com toda a intensidade. De estar dentro da tua casa. De estar voltando a cada culto. Renovando, Senhor, as forças. Renovando o entendimento. Trazendo, Senhor, discernimento. Trazendo renovação a cada vida, Senhor. Nós cremos que tu estás vendo a aflição. E que tu já trouxestes a resposta no dia de hoje, Senhor. O dia de hoje está sendo um divisor de águas. Divisor de águas na vida de cada um aqui presente. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, coisas novas. Nós declaramos em nome de Jesus o perdão. Senhor, aqui, sendo derramado. Pessoas que precisam perdoar a si mesmos por atitudes que tomaram erradas. Pessoas que precisam perdoar o seu próximo. O seu cônjuge, o seu filho. Qualquer ente querido. Senhor, tu estás trazendo o perdão. Senhor, tu estás limpando o coração. Tu estás limpando, Senhor. Todas as situações que estavam afligindo. Nós declaramos em nome de Jesus. E nós declaramos também que qualquer arma forjada já caiu por terra. Nós declaramos em nome de Jesus o teu povo mais que vencedor. Qualquer obstáculo, Senhor, será ultrapassado. Será derrubado. Porque nós vamos em nome do Senhor dos exércitos. O nome que está sobre todo o nome. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nós declaramos que a nossa família é do Senhor. Nós declaramos que somos famílias benditas do Senhor. Nenhuma arma prosperará contra a nossa família. Nós declaramos anjos ao nosso derredor. Anjos guardando a nossa família. Anjos guardando a nossa entrada e a nossa saída. Senhor, cairão mil ao nosso lado. Dez mil à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. Porque temos o ministério angelical a nosso favor. O Senhor coloca anjos ao nosso derredor. Nos guardando e nos livrando de todo o mal. Sim, Senhor, nós oramos também pelo nosso Brasil. Oramos, Senhor, pelo nosso presidente que está no hospital. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, total recuperação. Senhor, para que ele possa governar este país conforme a tua vontade. Nós oramos também pelo nosso governador, Senhor. Para que ele tenha discernimento para governar este estado, Senhor. Da melhor forma, conforme tu queres, Senhor. Nós oramos também pelo nosso estado do Rio de Janeiro, Senhor. Nós oramos para que as pessoas que perderam entes queridos, Senhor, sejam neste momento consolados. Nós oramos, Senhor, pelo nosso bairro. Nós oramos, Senhor, para que esta criminalidade seja caída por terra em nome de Jesus. Nós declaramos a paz no nosso bairro. A paz no nosso estado. A paz no Brasil, Senhor. Porque sabemos que este país te pertence. Nós sabemos, Senhor, que a nossa nação é do Senhor. Por isso, nós declaramos em nome de Jesus, Senhor. Que toda a arma forjada já caiu por terra. Que o nosso país agora terá paz, Senhor. Nós declaramos leis sendo feitas para poder beneficiar o povo, Senhor. Nós mandamos uma palavra para Brasília, para o Senado, Senhor. Para os deputados. Que eles sejam, Senhor, agora recebam de Ti, Senhor. Toda a sabedoria para agir, Senhor. Conforme a Tua vontade, possam fazer leis, Senhor. Conforme a Tua vontade, para que o nosso povo seja restaurado. Restaurado financeiramente, Senhor. Que hajam mais portas de emprego para o Teu povo, Senhor. Que vidas sejam totalmente recuperadas. Nós declaramos portas de emprego, Senhor. Cada um aqui que precisa. Também que nos assistem pela internet, Senhor. A Tua palavra diz que o justo não é desamparado. E que a Tua descendência não mendiga o pão, Senhor. Por isso, nós declaramos em nome de Jesus. Portas de emprego, vida financeira. Aqueles que já estão empregados, que recebam promoções. Que recebam, Senhor, novos cargos dentro dos seus trabalhos, Senhor. Que eles sejam promovidos. Recebam melhores salários, Senhor, do que eles já têm. Para que eles possam ser bênção, Senhor, na Tua casa. Bênção na família. Bênção a todos que estiverem. Ao seu redor, Senhor. Assim como Abraão, que o Senhor abençoou. E ordenou que ele fosse bênção. Assim, nós declaramos também, Senhor. Que somos bênção para cada um que estiver ao nosso redor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Por libertação de vícios. Senhor, aquelas prisões que tentam, Senhor, algemar Teus filhos. Nós declaramos agora a libertação de qualquer vício maligno. De qualquer mau hábito. Nós declaramos em nome de Jesus. Libertação de drogas. Libertação de álcool. Libertação de pornografia. Libertação da homossexualidade. Nós declaramos, Senhor, que o Teu povo é livre. Livre para Te servir. Livre para Te adorar. Em nome de Jesus. E nós oramos, Senhor. Também por cura. Nós declaramos que o nosso corpo é saudável. Nós declaramos, Senhor, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Que nenhuma doença prevalecerá no nosso corpo. Porque o Senhor encravou na cruz do Calvário todas as chagas e doenças, Senhor. Declaramos que o nosso corpo é saudável. Declaramos que a nossa mente é saudável. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Que já caiu por terra. Síndrome do pânico. Depressão. Alzheimer. Senhor, qualquer doença da mente. Nós declaramos que já caiu por terra. Porque a nossa mente é a mente de Cristo. Assim, nós declaramos em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz no Salmo 57. Clamarei ao Deus Altíssimo. Ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o Seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envie a Sua misericórdia e a Sua fidelidade. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Este nome que está sobre todo nome. E que envie agora, Senhor, o Teu auxílio. Esteja livrando cada um aqui presente. E também os que nos assistem pela internet. Senhor, que Tu estás enviando agora a Tua misericórdia e a Tua fidelidade. Também, Senhor, por estes pedidos urgentes. Senhor, te peço oração pela vida do nosso irmão Pedro Paulo. Que está passando por uma situação muito difícil em sua família. Sua filha Gabriela saiu de casa. Ele está sem condições. Pois está cuidando da mãe dele que está doente. Te peço, Senhor, que entre com providência em nome de Jesus. Na vida do Pedro Paulo, Senhor. Trazendo, Senhor, respostas de Ti. Trazendo, Senhor, uma renovação dentro da Sua família. Trazendo quebrantamento, Senhor, da Sua filha Gabriela. Trazendo também, Senhor, quebrantamento do Seu coração. Para que haja perdão e reconciliação, Senhor, entre pai e filha. Nós declaramos em nome de Jesus. E também pela Sua mãe que está doente. Nós declaramos a cura. Em nome de Jesus. E total restauração. Nós oramos também pela irmã Pesiliana Braga. Que recebeu um diagnóstico de câncer no pâncreas. Que vai fazer uma cirurgia no dia 28 de fevereiro. Senhor, em nome de Jesus. Colocamos a irmã Pesiliana Braga nas Tuas mãos. Nós declaramos, Senhor, que no dia 28 de fevereiro. Não apenas os médicos estão fazendo a cirurgia. Mas farão a cirurgia. Mas o médico dos médicos, o Senhor Jesus. Estará intervindo sobrenaturalmente. E declaramos que este câncer no pâncreas já caiu por terra. E será totalmente dissipado. Será totalmente retirado da vida da Pesiliana, Senhor. E ela será um testemunho vivo do Teu poder sobrenatural. Em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, por Gerson B. Assis. Que está desempregado há muito tempo. Está com depressão. Também Luiz Felipe desempregado. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus. Porta de emprego na vida do Gerson e do Luiz Felipe. E nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Que essa depressão já foi derrotada. E que o Teu irmão... Que o nosso irmão Gerson está livre. Em nome de Jesus. Oramos também, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que esta família te pertence. Que esta família está nas Tuas mãos, Senhor. Que esta família seja agora renovada. Seja agora restaurada. Laços de amor, Senhor. Laços, Senhor, de fidelidade. O Teu cuidado. Declaramos finanças abençoadas. Declaramos casas cheias de tudo que é bom. Em nome de Jesus. Enviamos uma palavra também para o pastor Carlos de Souza Alves. Que está internado no Rios Dó. No quarto 129. Enviamos a palavra. Salmo 107, 20. Enviou-lhes a palavra e sarou daquilo que era mortal. Nós declaramos em nome de Jesus. Que estes exames vão vir positivos. Que o pastor Carlos está liberto de qualquer mal. Nós declaramos saúde perfeita. Nós declaramos restauração. Em nome de Jesus. Que o Seu quarto agora receba uma visitação de anjos. Em nome de Jesus. E sobrenatural do Senhor esteja agindo agora na vida do pastor Carlos. Para a Tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus. Assim como na vida do pastor Rogério. Que está sofrendo, Senhor. Com cálculos renais. Renal, Senhor. Que estes cálculos agora sejam dissolvidos. Que estas pedras agora, Senhor. Sejam totalmente quebradas. E sejam totalmente dissolvidas, Senhor. Para a Tua honra e glória. Nós declaramos. Que nenhum mal. A sobrevida dele não vale encantamento. E nós declaramos em nome de Jesus. Bispo Rogério. Você está livre desta doença. Para a honra e glória do Senhor. Assim também como o Bispo Químio. Senhor. Que está recebendo um ataque na Sua saúde. Está com febre debilitada. Nós declaramos agora que qualquer doença já caiu por terra, Senhor. Na vida do Seu servo. Declaramos restauração total da Sua saúde. Que esta febre agora seja dissipada. Em nome de Jesus. Que Ele esteja curado para a Tua honra e glória, Senhor. Assim também oramos por qualquer um que esteja aqui presente, Senhor. Que esteja passando por algum mal no Teu corpo. Nós declaramos em nome de Jesus. A cura já chegou. Creia que a cura do Seu corpo físico já chegou. Também é qualquer um que esteja nos assistindo pela internet. Nós declaramos em nome de Jesus que você receba agora uma visitação sobrenatural. Que o Espírito Santo agora esteja te renovando. Curando o Teu corpo. Te sarando. Em nome de Jesus. Praga nenhuma pode chegar à Tua tenda. Eu declaro em nome de Jesus uma vida totalmente restaurada. Na saúde, nas finanças, na família. Tudo aquilo que Tu tens pedido a Deus. Todo esse tempo a resposta já chegou. Esta semana você vai receber respostas positivas. Milagres, prodígios e maravilhas. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Oramos também, Senhor. Pelos pedidos urgentes e da sede, Senhor. Tu sabes o que cada um tem Te pedido, Senhor. E Tu já preparaste o melhor para a vida dos Teus servos. O melhor já chegou. Senhor, porque Tu não é homem para mentir. Nem filho do homem para prometer e não cumprir. Mas Tu és um Deus de promessas. Um Deus que cumpre aquilo que promete. Por isso nós declaramos que essas vidas são abençoadas. Que nessas vidas estão o Teu favor, Senhor. E nós declaramos o Teu favor. Sendo, Senhor, manifestado na vida de cada um aqui. E que serão testemunhos vivos do Teu poder sobrenatural. Nós declaramos e tomamos posse dessas bênçãos. Em nome de Jesus, vidas restauradas. Nós declaramos finanças restauradas. Nós declaramos libertação. Nós declaramos famílias benditas do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que as nossas famílias são guardadas pelo Teu poder. E nós declaramos, Senhor, que estas pessoas retornarão à Tua casa. Ainda esta semana, ainda este mês, para dar testemunho. Coisas miraculosas. Coisas nunca antes imaginadas, Senhor. Milagres, prodígios e maravilhas. E elas vão dizer e crer e perceber que a mão do Senhor fez isso. Nós declaramos e tomamos posse em nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra não volta vazia. Nós declaramos que a Tua palavra se cumpre, Senhor. Nós declaramos que não retornará vazia nenhuma dessas orações. Mas, pelo contrário, Senhor, gerarão muitos e muitos testemunhos. Para que pessoas creiam, venham a crer no Teu nome, Senhor. Para que pessoas vejam o Teu agir. Para aquele, Senhor, que esteja com a Sua fé abalada, seja totalmente renovado. Seja totalmente restaurado. Tenha a Sua fé fortalecida. No nome do Senhor dos exércitos. Todo aquele que estava desencorajado. Agora receba forças. Receba renovo. Receba, Senhor, o Teu sobrenatural. Que o medo já caiu por terra. A ansiedade já caiu por terra. Tudo aquilo que tentava aprisionar o Teu povo já caiu por terra. Porque nós declaramos, Senhor, que a paz do Senhor agora preencha cada coração. A Tua paz e o Teu amor. Sim, Senhor. A Tua paz que excede todo entendimento. A Tua paz, Senhor, que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos. Nós conhecemos porque Te servimos, Senhor. E nós sabemos que tudo aquilo que estamos passando é temporário. Porque o que prevalece é a vontade do Senhor. A última palavra é do Senhor. A última palavra pertence ao Senhor. E nós cremos, Senhor, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. A Tua vontade é a melhor para as nossas vidas. Por isso, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua vontade. Nós confiamos em Ti, Senhor. E aguardamos o tempo e o modo de Deus que são perfeitos. Nós cremos, Senhor, que a Tua vontade já chegou nas nossas vidas e irá se manifestar. Estamos no tempo oportuno do Senhor. Ele tem falado que iremos colher, mês a mês, frutos extraordinários. Mês a mês, que nós seríamos cura para as nações. Que a nossa vida seria benção para abençoar outras vidas. Que a nossa vida seria cura para as nações. E assim nós recebemos, Senhor. Assim nós tomamos posse desta palavra, Senhor. Para sermos benção a cada um, Senhor, que está ao nosso redor. Porque nós cremos que esta é a Tua vontade. Nós cremos, Senhor, que seremos um diferencial neste mundo. Que pessoas nos olharão e verão algo diferente. Que verão Cristo nas nossas vidas. Que nos chamarão, Senhor, para que possamos ajudar. Para que possamos aconselhar. Sim, Senhor, nós cremos que nós seremos muito usados para abençoar outras vidas. Para ajudar, Senhor. Para cuidar do nosso próximo. Porque Tu nos deste esse dom, Senhor. Este dom de auxílio, de socorro. Para que possamos, Senhor, cuidar do nosso próximo. Para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Para amar o nosso próximo como Cristo nos ama. E nós declaramos em nome de Jesus, Senhor. Que seremos instrumentos Seus. Sabemos que somos vasos de barro. Mas temos um tesouro excelente dentro de nós. Que é o poder de Deus. Este poder, Senhor. Que nos usa. Que cuida de nós. Que nos usa, Senhor. Para que sermos luz, sal e luz neste mundo. Neste mundo, Senhor, que está tão difícil. Mas o Senhor é por nós. E nós cremos e sabemos que somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, na vitória. A vitória é certa. Porque o Senhor é a nosso favor. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Ninguém poderá impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Ninguém poderá impedir os planos de Deus para as nossas vidas. Ninguém poderá impedir aquilo que Deus preparou para nós. Ninguém poderá impedir. Porque o Senhor nos predestinou. E de antemão preparou um caminho perfeito para nós. Por isso, nós confiamos no Senhor. E nós tomamos posse desta palavra de vitória. Que o Senhor está abrindo os caminhos. Endireitando as veredas. Senhor, para que nós possamos andar por elas. Passando em nome do Senhor dos exércitos. Nós iremos vencer cada etapa, cada obstáculo. Senhor, porque a Tua palavra diz. Jesus disse, para que tivéssemos paz nele. Que no mundo passaríamos por aflições. Mas que tivéssemos paz nele. Porque Ele venceu o mundo. Para que tivéssemos bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Porque Ele venceu por nós. E assim nós também venceremos. Em nome de Jesus. Venceremos cada etapa. Venceremos cada obstáculo. Porque o Senhor é por nós. O Senhor é por nós. O Senhor está cuidando da nossa vida. O Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. O Senhor se importa conosco. Ele nos ama. Ele nos ama ao ponto de entregar Seu Filho por nós. Na cruz do Calvário. Para morrer por nós. Para que fôssemos salvos. Para que obtivéssemos justiça. Salvação, graça, misericórdia e amor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Por este sacrifício perfeito. Pelo Cordeiro perfeito. Que por um só sacrifício. Nos salvou e nos libertou. E por isso hoje, Senhor. Temos a graça. A Tua graça para viver. A Tua graça, Senhor. Que nos livra, nos guarda, nos cuida. E nos faz, Senhor. Sempre vencedores. Assim nós cremos. Assim nós tomamos posse desta palavra. Assim nós cremos, Senhor. Que somos mais que vencedores. Por meio de Cristo, Jesus. Não vamos nos atemorizar. Nosso coração não mais se atemorizará. Porque sabemos que tudo está cooperando para o nosso bem. Tudo aquilo que acontece na nossa vida está cooperando para o nosso bem. Mesmo que momentaneamente pareça uma situação difícil. Mas nós cremos, Senhor. Que tudo está cooperando para o nosso bem. Nós recebemos, Senhor. Esta palavra. E nós veremos, Senhor. Algo nunca antes visto. Nós veremos coisas maravilhosas na nossa vida. Nós veremos, Senhor. Tudo aquilo que foi profetizado. No dia 31 de dezembro. E tudo aquilo que tem sido profetizado a cada culto. Nós veremos este agir nas nossas vidas. Nós veremos, Senhor, o Teu agir. Nós veremos dia a dia. Os Teus milagres. Os Teus prodígios e maravilhas. Nós veremos respostas de Ti, Senhor. Nós veremos, Senhor, os Teus milagres. Nós veremos, Senhor, o Teu sobrenatural. E nós, Senhor, voltaremos a Tua casa para testemunhos milagrosos. Muitos testemunhos, Senhor. Para que todos vejam que foi, que não poderia ser o homem, mas somente Deus poderia realizar. Senhor, nós cremos. Que o Senhor irá realizar coisas maravilhosas, tudo aquilo que temos pedido e muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Segundo o Teu poder que opera em nós, Senhor. Tudo aquilo que pedimos e pensamos e muito mais. Porque o Senhor é maior do que tudo aquilo que nós possamos pensar. O Senhor é maior. O Senhor é maior. E o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor está no controle da nossa casa. O Senhor está no controle do nosso trabalho, da nossa fonte de renda, das nossas finanças. O Senhor está no controle, Senhor, de cada área da nossa vida. Porque nós entregamos a Ti, Senhor, toda a nossa vida, todo o nosso ser. Nós entregamos a Ti, Senhor, para os Teus cuidados. Porque Tu és um Pai de amor, Senhor. Tu nos ama e cuida de nós. Como é maravilhoso saber que temos um Pai que cuida de nós. Senhor, assim nós cremos em nome de Jesus. E agora, a benção final, Senhor. Glórias a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manifestação poderosa, Pai. Obrigado, Senhor, porque esta noite, assim como o apóstolo tem falado, Deus será marcante. Será um divisor de águas em nossas vidas, Pai. Nós cremos e recebemos, Pai. E através desta manifestação de Deus, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós veremos diariamente, Pai. A Tua mão poderosa nos levar, nos conduzir em triunfo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deus, e agora, Senhor, que a Tua graça maravilhosa, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, que se manifestem hoje e para sempre, gerando paz, tranquilidade, segurança, provisão, sustento, vitórias em nossas vidas, aonde formos, a mão do Senhor estará nos conduzindo em triunfo. Assim, com fé, nós oramos e declaramos, e o povo de Deus diga amém, e amém, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Música Aqueles que precisarem ir embora, não tem problema, se despeça, vire para o seu irmão, dê uma palavra de vitória. Aqueles que desejarem ficar mais um pouco, seja para louvar, ou para receber oração aqui na frente, por favor, estaremos aqui, ainda para interceder pela sua vida. Em nome de Jesus. Música Música Música